No pagode é... Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração dá pulo perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando beijo outra boca Lembro sua voz tão rouca Me pedindo pra fazer Carinho gostoso Amor venenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra O amor sempre apronta Não consigo conter Por mais que eu diga que não quero Toda noite te espero com vontade de fazer Carinho gostoso Amor venenoso Faz amor comigo sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Quero amar você Quero amar você Quero amar você Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo até o dia clarear Tô ligado Tô ligado Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Abandonado Assim que eu me sinto longe de você Despreparado Meu coração dá por perto de você E quanto mais o tempo passa Mais aumenta essa vontade O que posso fazer? Se quando beijo outra boca Lembro sua voz tão rouca Me pedindo pra fazer o que? Carinho gostoso Amor venenoso Tô preocupado Será que não consigo mais te esquecer? Desesperado Procuro uma forma de não te querer Mas quando a gente se encontra O amor sempre é pronta Não consigo conter Por mais que eu diga que não quero Toda noite te espero Tô vontade de fazer o que? Carinho gostoso Amor venenoso Toma da mão Faz amor comigo Sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo Até o dia clarear Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Faz amor comigo Sem ter hora pra acabar Mesmo que for só por essa noite Eu não quero nem saber Eu quero amar você Eu quero amar você Faz amor comigo Até o dia clarear Tô ligado Sei que vou sofrer Mas eu não quero nem saber Quero amar você Vem que vem Vem que vem No pagote é Abandonado Assim que eu me sinto Longe de você Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Delícia!